Não trabalharia, não daria nada, absolutamente nada. Jamais trabalharia. Eu, jamais. Aí o pessoal quiser fazer a pergunta pra mim, né? É só chegar no youtube.com.br.crackneto10. Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Vamos escrever youtube.com.br.crackneto10, tá bom? Por que você não seguiu no futebol? Não, eu não tenho vocação pra ser treinador e nunca você. Acho que minha vocação é pra ser presidente do Corinthians, é isso que eu vou ser. Se eu fosse o presidente do Corinthians, sou eu. Eu não perco a eleição pra vocês daqui três anos. Eu não perco a eleição pra vocês. Não perco. Escuta o que eu tô falando pra vocês. É a última chance de vocês. Acho que o Senna é capaz de ser campeão de novo? Eu acho que ele é. Eu acho que ele é muito criticado pela imprensa e pelo Flamengo. Acho que a sacanagem que fazem com ele, ele foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa e ainda as pessoas não acreditam nele. Eu acho que ele vem muito do que ele era como jogador, né? Um lopo solitário. E aí é o problema que ele tem em relação às pessoas que trabalham na imprensa hoje que o criticam não como treinador, muito mais do que ele foi como jogador. Que eu acho um erro gravíssimo. Você é um baita pé de rato, diga-se de passagem, José Licelli. Neto, por que o nosso timão não valoriza os nossos jogadores? A verdade o que fizeram com o Japs e com o Ralf é um absurdo. E esses meninos da base, quem vai jogar são só esses dois meninos que entraram agora. O João Vitor e o Raul Gustavo. Esses dois vão jogar. O restante nenhum vai jogar. Nenhum vai ser titular de goleiro. Nenhum vai marcar. História. E aí eu como corinthiano, o que eu tenho que fazer? Chupar o dedo. Chupar sorvete. Ou chupar... Tira do ar. Tira do ar. Ou chupar isso aqui também. Você acha que o Corinthians tem chance de ganhar o Sul-Americano? Eu acho. Eu acho sim. Acho que o Corinthians vai se posicionar de uma maneira diferente. Se pensar... Conseguir pagar o salário, coisas que eu acho que ele não vai conseguir. Eu acho que briga pelo Sul-Americano, assim. É Corinthians! É Corinthians! Qual a sua maior dificuldade quando treinava falta antes de ser... A maior dificuldade era quando chovia, né? E aí, dificilmente eu treinei faltas quando estava chovendo. Então eu treinava com um balde de água, né? Hã? E aí, para aprimorar as batidas da falta. Hoje, os caras não batem porra nenhuma, né? Rapaz! É. Esse cara é bom, hein? Quem ganha essa Champions? Para mim, o Manchester City ganha a Champions. Mas Recife não é maior que o Palmeiras. Então, para mim, essa discussão é boa. Ninguém é maior que o Palmeiras na Europa. Trabalharia com... Não. Não trabalharia, não daria nada, absolutamente nada. Jamais trabalharia. Eu, jamais. Mil, que legal estar aqui com você, Letão. Mil, que saudade, meu. Mil, dá um abraço. Mil, pega. Uma realização que ainda não aconteceu na sua vida. Abraço, Crack Neto de Maceió. Uma realização que ainda não aconteceu na minha vida ainda. Pô, eu queria fazer um programa... Eu queria que os donos da bola fossem nacional. Eu gostaria de não ser tão regional como eu sou. Sabe? Eu sou um comentarista muito paulista. Então, as pessoas dos outros estados têm um certo preconceito comigo em relação a isso. Mas a minha rádio, a Rádio Crack Neto e o meu baita amigos, muitas vezes eles me ajudam a falar de outros clubes do Nordeste, do Rio, do Sul. E aí eu não aproveito para ter isso. Agora, os donos da bola é um programa paulista. Fala, Crack, o que você está achando do início do Crespo no São Paulo? Está bem pra caramba, cara. Achava que não ia ser tão fácil para ele, não. Mas ele mudou a forma de jogar, pensamento, um time mais forte, mais para frente. O São Paulo é candidato, é o título paulista. O São Paulo é candidato a ganhar títulos esse ano, 2021, com o Júlio Casares. Não pode lacrar, hein? Neto, o que você acha da Decreção da Superliga? Acho uma merda. A Superliga que fizeram agora é a mesma coisa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lembra a Copa São Paulo de Futebol Júnior como era gostoso, como era delicioso? A gente ficava torcendo para ver quem ia ser campeão? É o que fizeram com a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o que fizeram com essa Superliga aí. É um absurdo fazer isso. Isso aí é extremamente comercial. Você vê a taça São Paulo de Futebol Júnior como que era e como que é, hoje é uma bosta. Acabou. Manda pergunta. Beleza. Tá queimando o bolo, passa lá, c******. Vai, pode ir. Ô, Júnior, entra aí, c******. Até tinha que esperar uma ação pra mim daqui. Já deu, hein? Cheiro. Obrigado. Eu vou.